gravando essa live pelo YouTube também. Sejam muito bem-vindos, a live caiu e eu tô voltando aqui. Eu vou enrolar alguns minutinhos pra que a galera volte, se você tá assistindo essa live depois, você pode adiantar ela, tá? Eu vou dar uma enrolada aqui porque, gente, a live caiu, o Instagram sempre me boicota, não sei porquê, mas ele sempre me boicota, eu tava começando, ainda bem que eu tava começando o assunto e a live caiu, deu tempo de voltar aqui. Tá? Então vamos lá, vamos entrando, vamos falando, vamos acenando. Gente, tem uma coisa aqui que eu acho que é bem legal da gente falar, legal, show de bola. Sempre que vocês tiverem uma sacada boa no YouTube, a gente manda um hang loose, tá? Sempre que eu falar alguma sacada que seja legal, que você pegue essa sacada pra você, manda um hang loose no YouTube. No Instagram, chuva de corações. O que é chuva de corações? Senta o dedo aí no coração, metralhadora de coração aí, sempre que eu der uma sacada legal aqui pra vocês. Tipo agora, assim, vamos lá, fazer um teste. Chuva de coração, galera. Senta o dedo aí no coração pra eu saber que o que eu falei fez algum sentido pra você em algum momento. Então quando eu vejo uma chuva de coração, eu falo, pronto, falei algo que fez sentido pra alguém, né? Porque nem sempre tudo que eu falo faz sentido pra todas as pessoas, faz sentido pra todas as pessoas. E tá tudo bem, nada de errado, são conexões. Às vezes algumas pessoas se conectam mais comigo do que outras pessoas. E nada de errado com isso. Por isso que eu tenho 50 mil pessoas, 51 mil pessoas me seguindo no Instagram, 75 mil pessoas me seguindo no Facebook, 10.500 pessoas me seguindo no YouTube, 700 no Telegram, 5 mil no TikTok e apenas 1.800, 1.900 alunos quase, né? Com certeza a gente vai aumentar esse número aí, provavelmente hoje vai aumentar esse número. Porque a gente vai falar aqui sobre pai de cachorro, tá? Então se você tá chegando aqui agora, vou contar um pouquinho aí sobre algumas experiências relacionadas a pai de cachorro. E como eu falei lá no começo da outra live, que foi cortada e que eu vou continuar aqui agora, seguinte, pai de cachorro não é o pai que não é quem faz, tá? E sim quem cria. A gente já tava falando sobre isso lá atrás, na outra live. Mas eu acho que é muito importante frisar isso, porque a internet ela é maldosa. Se alguém me ver falando, ah, o Rafa tá falando que é pai de cachorro, tá estimulando as pessoas a fazerem atos sexuais, porque a galera pira mesmo. Então, gente, nada a ver com isso, tá? Quando eu falo que se você é pai ou mãe de cachorro, é por um ato de criação. Você cria, você educa, né? Na verdade você deveria fazer isso. Muitas das pessoas não fazem isso, né? Simplesmente tem, né? E aí, eu acho que essa relação entra muito numa questão de... Hoje se prega muito a questão da vida não se compra, né? Não se compra a vida, adote, não compre a dote e tal. Eu não vou entrar nesse ponto, porque a minha parada aqui é adestramento e comportamento. Mas se a gente for pensar a grosso modo, eu vejo essa situação de uma forma completamente diferente. Se você tem um cão e você só simplesmente tem um cão, você tem um... Eu posso dizer que você tem uma propriedade, vamos dizer assim, né? Você tem um cão. Agora, quando você tem um cão e você cria esse cão, você educa esse cão, você dá qualidade de vida pra esse cachorro, você dá educação, você dá ensinamento pra esse cachorro, aí sim. Então, a gente não está falando sobre ter, e sim sobre estar, né? Sim sobre o estar com o cachorro, ter o cachorro, seguir um processo que seria um processo natural de se ter um filho, né? Você não... O que você faz? Você educa, né? Primeiro, né? Você começa, né? Então, isso é uma das coisas que eu gosto de frisar muito. E muitas das pessoas que eu estava falando lá na outra live, a gente tem... Eu tenho 51 mil pessoas aqui no Instagram, 65, 75 no Facebook, 10.500 no YouTube, quase 5 mil no TikTok. Bom, beleza. Um monte de gente. A maioria das pessoas não são meus alunos. Por uma questão de... Talvez eles não se conectam comigo, talvez não estão prontos pra esse momento. Se você que está me assistindo agora, nesse exato momento, você acha que você está pronto pra ser meu aluno, aqui embaixo tem um link. Você clica nesse link, sai agora dessa live, entra no link e vai pro segundo passo. Então, diria eu que aqui estão as pessoas que estão no primeiro passo, algumas pessoas já estão no segundo passo e estão aqui nessa live também. Se você quer realmente mudar a sua vida, transformar a sua relação com o seu cachorro, te aconselho muito a ser do Manual do Cão Ideal. Tem diversos alunos aqui, provavelmente logo, logo eles já vão começar a mandar mensagem falando sobre o Manual do Cão Ideal. Mas, gente, uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro e falar sobre isso é que o seguinte... O Manual do Cão Ideal, ele não é um programa de aulas que ele vai resolver o seu problema. Ele vai sim mudar a sua vida. E se você está só afim de resolver o seu problema, cara, aqui não é o lugar pra você. Agora, se você está afim de transformação, de mudar a sua vida, aí sim, vem comigo. Deixa eu pegar na sua mão aí que você vai ver a mudança de vida que você vai ter, assim como os meus alunos já têm. E mudança de vida também que a gente tem quando a gente se torna, quando a gente resolve ter um cachorro. Esse cachorro vem pra nossa casa pra mudar a nossa vida. E voltando à nossa Big ID, nossa grande ideia dessa live de hoje, que é pai de cachorro, quando eu decidi ter os meus cães, quando eu decidi ter o meu primeiro cachorro, né, eu já tinha um processo de estudo, eu já era treinador, já era adestrador, e tudo foi completamente diferente, porque eu sabia como lidar com esse cão, né. Mas lá atrás, quando eu tive o meu primeiro cachorro... Vou pegar aqui pra vocês uma foto dele aqui. Pera aí, que ela tá colada, mas vale a pena, porque é a foto do meu pai com ele. Quando eu tive esse meu primeiro cachorro aqui... Que ela tá colada? Que ela tá colada? Que ela tá colada? meu pai não sabia nada minha mãe não sabia nada a gente só tinha o cachorro e hoje depois de muito tempo eu vejo que esse cachorro viveu só ele não aproveitou a vida do jeito que a escolha aproveita do jeito que todos os meus outros cães aproveitam ele só viveu a gente só teve ele por mais que a gente falava a gente falava mas a gente dá do bom e do melhor pro Bob Bob tem do bom e do melhor como é a melhor ração ele não tinha educação, ele não tinha obediência ele era um cachorro virado no avesso ele era um cachorro que mordia as pessoas ele era um cachorro que tinha medo de ônibus não conseguia passear ele era um cachorro que não então a gente só tinha ele não viveu o que ele poderia ter vivido ele poderia ter sido um cachorro muito melhor e quando eu decidi antes de eu pegar o meu primeiro cachorro eu fiz um planejamento assim como eu fiz um planejamento pra minha vida antes de ter o Henrico quando eu decidi quando eu decidi na minha cabeça junto com a Anne nós decidimos não, nós teremos um filho foi há três anos atrás quando eu falei vamos mudar de vida e vamos nos dedicar pro nosso negócio mas não da forma que nós estamos nos dedicando então a gente transformou eu tive um um grande um grande eu tive a princípio hoje não tenho mais mas eu tive a princípio uma sociedade que mudou o meu jogo que me levou pro mercado online que é o que eu faço hoje então essa pessoa mudou o meu game e aí a partir desse momento foi o momento que eu falei pra Anne podemos ter um filho agora antes eu trabalhava presencialmente fazia dez atendimentos dia então dez atendimentos cheguei a fazer já dez atendimentos no dia dez atendimentos dez casas diferentes em um dia tá e não tinha condição nenhuma da gente de ter de ser pai nesse momento e tanto que quando eu fazia isso eu não tinha cachorro porque ter um cachorro não é normal como as pessoas acham que é ela muda o cachorro muda a sua vida assim como a criança muda a sua vida o filho muda a sua vida o Henrico chegou há dez doze dias hoje ele mudou minha vida completamente quando a Scully chegou há quatro anos atrás ela mudou minha vida completamente e e é uma decisão bem complexa e bem difícil né quando a gente há quatro anos atrás que a gente resolveu na verdade quatro não vou falar que foi seis anos atrás que eu resolvi ter a Scully hoje ela tem quatro eu estudei dois anos a raça eu estudei dois anos o perfil eu estudei dois anos o cão o eu estudei dois anos pastores australianos na verdade eu estudei eu queria um border e aí depois eu migrei baseado em muitos estudos eu migrei pra ter um pastor australiano mas eu estudei dois anos então durante dois anos eu fiquei estudando em contato direto com a com a a criadora né uma criadora mais séria que eu conheço né que virei da família é em contato direto com ela ó que era assim que era assado fui lá dez vezes conheci dez cachorros conheci o vô da Scully conheci o pai da Scully conheci a mãe da Scully conheci os tios da Scully conheci um monte de cachorro né então foi muito transformador a parada né e isso que eu falo que é uma questão do não não só ter a questão do ser né não só ter o cão ser ser viver para o cão né viver com o cão e uma das perguntas que eu faço pros meus alunos não pra só os meus alunos pra quem me segue aqui é você tem o cachorro pra ele te fazer feliz que é uma das perguntas que eu faço ou você tem um cão pra fazê-lo feliz e consequentemente você está feliz porque você faz ele feliz então isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante se você tem um cachorro se você decidiu ter um cachorro pra que ele te faça feliz talvez aí seja o seu primeiro erro talvez é aí que a gente começa errado porque a gente não pensa a gente não tá pensando nele a gente tá pensando na gente quando a gente pensa na gente a gente é egoísta agora quando a gente pensa no nosso cão então eu resolvi ter o meu cão pra fazê-lo feliz ao fazê-lo feliz automaticamente eu conquisto a felicidade também quando você vê o outro feliz quando você mostra pro outro a felicidade você também conquista essa felicidade pra você e é isso que eu faço com o Oscar estou falando sobre pai estou falando sobre ser pai então a minha primeira decisão em ser pai veio pai de criança veio há 3 anos atrás a minha decisão em ser pai de cachorro veio há 6 anos atrás 2 anos antes de eu pegar a escane 2 anos antes da escane nascer 6 anos atrás e isso mudou meu jogo mudou mudou o que eu pretendia com ela então todos os meus cães eles têm um porquê e um propósito a Scully tem um porquê e um propósito o Mars tem um porquê e um propósito a Cristal tem um porquê e um propósito e o Amu também o meu outro pós-tronostraliano o meu preto também tem um porquê e um propósito então eu acho que isso é muito importante pra quem é pai de cachorro qual é o propósito? você tem um propósito com o seu cão? beleza talvez o seu propósito não seja o mesmo propósito que o meu um propósito gigantesco de falar ah, um cão de detecção um cão de faro um cão super hiper obediente um cão ah, você muitas pessoas falam você tem os seus cachorros assim porque você trabalha com isso não, eu tenho os meus cachorros assim porque eu educo os meus cachorros não só necessariamente eu trabalho com isso se eu não trabalhasse com isso eu teria os meus cachorros assim e talvez eles não fariam a parte que eu chamo do plus eles não fariam a questão dos faros etc e tal mas eles seriam cão que eles fariam eles seriam educados igual eles são hoje nada de errado com isso e quando a gente quando a Scully quando a Scully veio eu mudei também o meu processo de vida então me dediquei mais a ela como assim? como que eu me dediquei mais a ela? eu coloquei horários e rotinas que seriam estabelecidas pra ela então ela tem uma rotina assim como nós quando somos pais normais nós mudamos as nossas vidas muitas pessoas muitas pessoas mudam de cidade pra ficarem mais perto mais longe depende muitas pessoas mudam de casas pra ficarem mais perto da escola eu conheci uma moça esses dias que ela mudou ela está mudando na verdade ela mora num bairro aqui em São Paulo ela está indo pra um outro bairro pra que ela fique mais próximo da escola do filho pra quê? pra dar uma melhor qualidade pro filho dela pra que o filho dela não precise ficar uma hora no trânsito pra chegar na escola então ela mudou a vida dela ela vai mudar a vida dela por causa do filho e assim aconteceu comigo com a Scully então eu tenho horários rotinas então rotina de treino de manhã rotina de passeios durante a tarde tarde e noite e rotinas de enriquecimento ambiental na parte da noite que é o horário de alimentação dela então tudo isso tem um porquê e sempre quando eu falo qual é o seu porquê? você tem um porquê com o seu cachorro? se você não tem um porquê talvez é o melhor momento pra você pensar nisso é hoje e agora qual é o porquê do seu cachorro? tipo eu só tenho um cachorro? nada de errado se você só tem um cachorro mas tenha um porquê com o seu cachorro por que que você quer? pra que que você quer? e quantas vezes pessoas que não tinham cães que vieram falar comigo e quando eu fiz essa pergunta pra elas porquê você quer ter um cachorro? ela não soube responder ela não conseguiu me responder ela desistiu ela falou ó, eu acho que eu não tô pronto pra ter um cachorro porque não é fácil e as pessoas acham que é fácil não, vou ter vou jogar lá no quintal ele vai fazer xixi com algum lugar certo tal, não sei o que lá não se você não educar se você não ensinar se você não se dedicar né uma das coisas que eu falo bastante pra quem é meu aluno é treino, treino, treino é paciência e essa ordem pode ser alternada ela pode ser paciência treino, treino, treino nunca de uma hora pra outra você vai conseguir com o cachorro não é pastel vai na feira dois minutos tá com o pastel frito comendo com o cachorro existem processos existem o porquê e quando eu falo em ser pai tudo isso envolve então envolve o seu dia a dia envolve a sua rotina envolve o que você vai fazer com o seu cão quando o quando o Henrico chegou né a gente fez um planejamento ele ficou três ele ficou quatro dias na casa da minha sogra voltou e tal e aí eu voltei as rotinas de passeio e ontem eu falhei né fazia tempo que eu não falhava com a Scully e ontem eu falhei e tá tudo bem nada de errado com isso eu só não posso ficar falhando constantemente às vezes a gente falha mas falhar muito falhar sempre não é bom mas ontem eu falhei e hoje quando eu saí com ela eu saí com ela hoje de manhã eu me cobrei porque eu falei assim eu não posso trocar a atenção que antes era dela antes ela tinha mais atenção pro Henrico então não sei se vocês viram depois que vocês se vocês não viram saiam agora não sai não fica aqui na live mas depois sai da live e vai nos meus stories e vê o que eu tô fazendo então eu tô eu tô ninando tô ninando o Henrico ia tomar banho também então ele tinha acabado de acordar aqui eu tava meio sonado eu tava aqui brincando com ele dançando com ele fazendo uma bagunça aqui ouvindo um samba ouvindo um pagode que eu adoro e ele também vai gostar se você não gosta tá tudo bem nada de errado com isso são gostos não me julgue por isso tá e brincando com a escolha ao mesmo tempo então são estratégias e são formas que eu encontrei de não negativar ela ela entender que ela também faz parte desse processo que ela também vai brincar que ela também vai ter o horário dela e total dá pra conciliar né que nem a Karen tá falando aqui dá pra conciliar tão vendo dá pra conciliar é cansativo é difícil é mas não há nada é fácil não é fácil não tem nada é fácil não é fácil do mesmo jeito que não é fácil você acordar todos os dias que nem amanhã é segunda-feira muitos de vocês vão acordar e vão ter que trabalhar e não querem já estão sofrendo agora por isso né por quê? porque não é fácil vocês já estão sofrendo agora já tá rolando aquele estresse tipo puta que pariu já é domingo o último dia e pra mim isso aqui que eu tô fazendo aqui agora na real eu tô trabalhando isso aqui é meu trabalho eu produzo conteúdo o meu conteúdo gera uma como a gente chama desperta o seu interesse o seu interesse fala o que esse cara pode me oferecer aí você vê lá e daqui a pouco você olha putz esse cara tem um curso chama Manual do Cão Ideal será que ele pode ajudar meu cachorro? eu tô trabalhando aqui só que pra mim isso aqui é uma delícia porque eu faço o que eu gosto porque eu me dediquei porque eu mudei meu negócio pra fazer isso então nada de errado tá então o que que eu tava o que que eu queria concluir eu fui na eu fui na casa do meu sogro hoje pro dia dos pais e aí eu falei pra ele vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos lá ficar um pouco ficar com ele almoçar lá com ele já que o meu pai não é mais vivo pro seu pai vamos lá pra ele ficar com pra ele ficar com com o Henrico um pouquinho pra ele ir lá e ficar um pouquinho com o Henrico não sei o que ele vai gostar foi o que eu falei pra ele meu pai iria gostar tá bom vamos e aí a gente chegou na casa dele ele tem duas cachorras eles tem duas cachorras e as cachorras começaram a latir malucona as duas começaram a latir aí a minha sogra me olhou e tipo assim o Henrico tá de boa em relação a esses barulhos latidos não sei o que e aí daí a minha sogra me olhou aí eu falei tá vendo aí ela tá vendo o que aí eu falei tá vendo como educação faz a diferença então tipo assim não aconteceu o Henrico poderia ter acordado ele não acordou ele já tá meio que acostumado sei lá viveu na barriga da Anne e já sabia que ia rolar porque elas sempre latiam e tudo mais mas se o Henrico tivesse acordado eu tenho certeza que ia bater aquele arrependimento tipo devia ter feito o que ele falou e não fiz devia ter seguido o que ele falou pra eu fazer e eu não fiz certeza porque ele ia ter acordado aí ia rolar aquela parada do ai meu Deus acordou e agora o que a gente faz não sei o que não sei o que lá tudo bem que ele não acordou mas se tivesse rolado ia acontecer isso e quantos de vocês vão fazer isso e ser pai é tipo isso prevenir cara todo momento a gente tá tentando prevenir a gente tá fazendo associações gerando associações fazendo coisas e estimulações pra prevenção né o que a gente faz quando a gente é pai de uma criança eu tô sentindo na pele aqui agora então o que eu tô fazendo tô tentando prevenir ele em tudo prevenir ele em barulho prevenir ele em luz prevenir aqui é o começo prevenir ele de diversas coisas daqui a pouco eu vou começar a fazer processo educacional e daqui a pouco vai vir o processo de ensino e aí a gente se julga pai e mãe de cachorro e nessa live eu tô abrindo bem pra falar sobre isso só que a gente não faz isso a gente não pensa em prevenção a gente fica sempre ligado em quando eu vou corrigir como é que eu vou corrigir quando que vai ser essa correção como é que eu faço essa correção e muitas das perguntas de vocês quando eu abro caixinha de perguntas aqui é sempre essa como é que eu corrijo Rafa como é que eu corrijo meu cachorro que puxa e aí a minha resposta é sempre a seguinte sempre a seguinte tá como é que você vai corrigir algo que você não ensinou quando você vai pra escola a professora vai te dar uma aula de física física você já tá num o que que é sétima série sexta série sétima série sei lá oitava série nem sei como é que tá as séries agora porque já mudou bastante e aí a professora vai te dar uma aula de física ela não vai te cobrar né ela não vai te corrigir ela vai te dar a aula aí ela vai passar os exercícios aí ela vai passar uma mini prova ela vai passar não sei o que lá aí você vai fazer a prova e aí só depois de você ter feito todos esses processos você vai ser corrigido você vai lutar Karatê você não chega no Karatê na faixa preta o sensei o sensei lá o sei lá o nome do cara do Karatê o professor de Karatê faixa preta ele te ensina quais são os níveis da faixa branca e aí você passa por uma prova passou pela prova da faixa branca você vai pra faixa amarela aí passou pela aí ele fica te ensinando a prova da faixa amarela passou pela passou pela prova da faixa amarela se não me engano você vai pra faixa verde e assim você vai evoluindo não existe um processo somente corretivo ninguém aprende só sendo corrigido você tem que ser você tem que fazer um processo de ensino então a gente vai ensinar pra depois a gente ter o que corrigir e muitas vezes dependendo muito dos cães dependendo muito de cada cachorro não existe correção não precisa ser corrigido porque ele teve um processo de ensino e o processo de ensino foi muito bem feito por você que é o que eu te capacito a que você consiga fazer então vamos lá entra o meu amigo aqui esse cara que tá aqui é o Guilherme Bacardi ele é o meu melhor amigo e meu padrinho de casamento muito belíssimo ele ó o Júnior aqui fala Júnior tudo bom? tamo junto é então pra tudo ó entrou o Júnior aqui agora cara esse cara ele é uma máquina tá os cachorros dele são máquinas mas antes os cachorros dele são máquinas eu conheço os cachorros dele os cachorros dele são fantásticos né conheço acho que conheço um dos cachorros dele mas antes desse cachorro virar uma máquina ele ensinou o que esse cachorro tinha que fazer ele pegou ele modelou ele foi fazendo ele foi evoluindo então ele ensinou faixa branca ele ensinou faixa amarela ele ensinou faixa verde ele ensinou faixa azul ele ensinou faixa não sei o que faixa marrom até que o cachorro dele chegasse na faixa preta pro serviço dele pro trabalho dele ele não pulou de um estágio pro outro e se a gente for pensar e se a gente for pensar nisso com uma criança e um processo de ser pai não é igual? você não ensina? você não vai ensinando? você não vai evoluindo degrau por degrau como o Júnior tá falando aqui? você não vai botando seu filho degrau por degrau e por que que você não por que que as pessoas falam que você não é pai de cachorro? eu não consigo entender isso que uma pessoa não é pai de cachorro por que? qual que é o estigma? tem nada de errado em você falar que você é pai ou mãe de cachorro tá tudo bem só que se você é pai ou mãe de cachorro faça um processo que é de pai e de mãe agora as pessoas falam sou pai e mãe e não tem processo de ensino não tem processo educacional não tem nada você não é pai e mãe você só simplesmente tem faz sentido pra vocês o que eu tô falando pra vocês? você só simplesmente tem jogou pra trás lá o negócio se você é pai ou mãe de cachorro faça o processo que você deve ser feito pra você ser pai ou mãe de cachorro eu tenho certeza que se você tivesse uma criança se você tem um filho você vai educar sim é e e e existe uma o as meninas estão batendo palma aqui a Jaque e tal a Karen também e o a Karen tá falando que eu tô dando pedrada ó eu tô calmo hoje bem calmo vocês me conhecem que eu não dou pedrada hoje eu tô bem bem calmo e o Júnior escreveu assim amor também né sim sem dúvidas a galera julga muito eu tenho uma parada hoje não que é tipo assim eu amo meu cachorro e porque eu amo meu cachorro eu não vou ensinar ele você ama seu cachorro? uma das coisas que eu aceito aceito ponto né tô passando principalmente de quem me segue e não aceito mais é eu não sabia disso eu não sabia que eu podia fazer isso pra quem quem me segue eu já não aceito quem me segue eu já não aceito mais ah eu não sabia disso claro que você sabia se você me segue aqui há dois dias você sabia que você podia mudar sua relação com seu cachorro se você me segue há dois dias aqui você sabia que você podia mudar se você me segue aonde se você viu um post meu Eu tô rodando um post aqui, que a gente tá rodando um post patrocinado, que ele fala o seguinte, educação e ensino. E aí eu falo, eu conto uma história sobre educação e ensino. E que não faz sentido você ter um cachorro que sabe sentar, deitar, dar a pata, que seria no caso um cão ensinado. Só que um cachorro que você não consegue receber uma visita, só que é um cachorro que você não consegue levar ele passear. E o que adianta o cachorro saber dar pata se ele te leva, se você vai levar, ô caralho, se você vai levar ele passear, ele te derruba, você sai com os joelhos tudo ralados. Entende? Então, somos pais e mães de cachorro? Somos. Por quê? A gente quer o melhor, a gente faz o melhor. Que nem, na matéria que eu tenho uma matéria, puta, tá tudo enrolado aqui. Mas eu tenho uma matéria, eu tenho uma matéria aqui que fala sobre mãe de cachorro, e aí fala, somos, foi matéria que eu escrevi, você é mãe de cachorro? Sim! Mãe, faz o melhor, dá a melhor comida, dá a melhor ração, leva nos melhores, dá os melhores brinquedos, faz o quarto do cachorro. Tudo bem! E o processo educacional? O que não faz? Tá? Então, a Rana tá escrevendo aqui. A Rana escreveu, Rafa, fui da turma 13, mas me impediram, me impediram de terminar o curso. Hoje o meu cachorro pela segunda vez me mordeu, não sei o que fazer pela agressividade. Rana, faz a renovação. Faz a renovação, vou falar com a equipe, a equipe talvez entre em contato com você. Se você entrar na plataforma, tem lá a renovação, dá pra você fazer automático. A equipe nem precisa entrar em contato com você. Faz a renovação, agora o manual do Cão Ideal mudou, não são mais aulas, 4 aulas por turma, ele fica aberto direto. Então, são aulas anuais, são 12 aulas por ano, pelo menos, tá? Uma aula por mês. Geralmente, as terças-feiras, às 19 horas. Não, as não, toda primeira terça do mês. Já que tá falando aqui, já que tá falando aqui, a questão não é só ensinar bons comportamentos, é tornar a vida do Cão mais feliz. É bem isso, viu, Jack? Cara, e que nem, olha uma coisa que eu faço com a Scully. Que nem eu falei, puta, saí, me cobrei pra caramba, falei, putz, não consegui sair ontem, não sei o que. O que que eu fiz hoje? Eu já não treino ela todos os dias, eu treino ela dentro de casa. Cara, vou levar o treino pra rua. Que é o que eu falo pros meus alunos fazerem. Eu faço isso. Só que eu tava tão no processo de, tipo, sair passear e dar um gasto de energia físico, e o gasto de energia mental eu estou concluindo dentro de casa, eu faço dentro de casa, ela tem dentro de casa, que eu não tava focando em treinar ela na rua. E, tipo assim, é por quê? Porque não tava ruim pra mim. Se tivesse ruim pra mim, eu estaria fazendo. Mas mesmo assim, só que, quando a gente faz um processo de treinamento na rua, a gente conecta mais ainda com o cachorro. O nosso cachorro fica mais conectado ainda com a gente. Nosso cachorro entende mais ainda a gente. Nosso cachorro brinca mais com a gente. Nosso cachorro fica mais ligado na gente. Nosso cachorro aprende muito mais na gente. Passear é muito bom pros cachorros. Assim como a gente levar, assim como a gente sair de casa é muito bom pra gente. Então, de novo, só ser pai e ter um filho preso dentro de casa, acredito que não deva ser legal. Leva seu filho pra experiências novas. Mas experiências novas com que ele saiba se comportar nas experiências novas. E como que ele sabe se comportar em experiências novas? Ele aprende dentro de casa. Você ensina. A nossa vida é assim. A gente aprende como a gente vai se comportar numa experiência nova. Vamos supor, vamos na farmácia. Você não chega na farmácia igual você chega no estádio de futebol. Tô errado. No estádio de futebol você chega gritando. E se for eu, já chego gritando. Igual ontem eu aqui. Eu não gosto de falar muito de futebol, porque tem gente que dá briga e tal, não sei o que. Mas não tem como, né? O meu filho tem 12 dias e já gritou, é campeão já. Tá tudo bem, cara. Proporcionar alegria pra ele. Não só pra ele, pra mim também. Que é, mais uma vez, a parada que eu tava falando. Não é ser feliz. Ter ele pra ele me fazer feliz. A decisão foi ter pra fazê-lo feliz. Fazendo ele feliz, terei o retorno. Conseguem compreender? E não só com os meus cães. Os meus cães também é consequência. Eles são felizes. Fazê-los felizes me deixa feliz. E ainda consigo ensinar vocês. Beleza? Então, galera, eu acho que... Vou deixar bem claro, tá? Ser pai de cachorro não é só dar do bom e do melhor. Em questões... E aí eu digo em questões financeiras e físicas. Tá? É dar do bom e do melhor em todas as questões. Né? Ah, eu dou a melhor ração. Tudo bem, cara. Você pode dar a melhor ração. Se o cachorro não tem educação... Ele tá... Ele tá... Literalmente, ele tá cagando o seu dinheiro. Né? Se a gente for falar a grande verdade é essa. Sem mimimi. Né? Que nem a... A Jaca escreveu aqui. O Rafa é sem mimimi. E eu tô de boa hoje. E outra coisa. E outra coisa. Eu não tô aqui pra falar o que vocês querem ouvir. Eu tô aqui pra falar verdades. Então vamos lá, galera. O que que vocês acham? Vamos bater um... Vou abrir a resenha aqui, tá? Até o final da live aqui. Vamos abrir essa resenha. O que que vocês acharam desse meu cenário? Mudei o cenário aqui? Mudei o cenário não, né? Mudei o lado da câmera. Achei que ficou bom assim. Vamos abrir a resenha aqui. O que que vocês acham? Vamos conversar aqui. Vamos bater um papo. A Hanna falou. Sua equipe entrou em contato logo quando a minha assinatura terminou. Super competentes. Ó. Ô Hanna. O pessoal que trabalha comigo, além de trabalhar comigo, é meu aluno. Uma das meninas, talvez foi a Cíntia que entrou em contato com você, ela é minha aluna do grupo de impacto. Antes dela entrar pra trabalhar comigo, ela foi minha aluna. Então, ela é minha aluna, na real. Né? E eu faço isso. Da galera do grupo de impacto, pra quem não sabe, o grupo de impacto são meus 10 melhores alunos, o qual eu abro as inscrições, caso haja vaga. Então, são 10 alunos. Caso haja vaga. São 10 alunos anuais, né? Que eles ficam comigo num sistema fechado e tal. Não fechado, mas mais restrito. Então, tem um conteúdo diferente do que os outros alunos têm. Mais intenso, né? A gente se fala todos os dias. E eu abro vagas uma vez no ano. Falando nisso, galera. Estão abertas as vagas do evento, que vai acontecer dia 1 do 11. Pra quem entra pro Manual do Cão Ideal, ganha o evento. Tá? Ele vai ser gratuito esse ano, porque ele vai ser online, não vai ser presencial por causa da pandemia. O ano passado foi presencial. E no evento, eu abro as vagas pro grupo de impacto, que são meus 10 melhores alunos. Dos meus 10 melhores alunos, que entraram no ano passado, o Gui trabalha comigo lá, faz a recriação da minha hospedagem. No final do ano, carnaval, feriado, blá, 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 blá. A Cíntia faz todo o meu suporte. Tem três das meninas. Uma delas, acho que tá até aqui na live. A Lu. A Lu, a Lady e a Flávia, elas montaram, elas entraram pra um grupo, elas montaram um projeto. E eu ajudei elas, coloquei elas no... com o patrocínio da Origens. Elas vão atender, fazer terapia assistida. Tá? Então, de 10 eu falei 5 aqui, que a gente já teve uma grande evolução. Quem mais? Tem a... A Dri e a... E a Anny. A Dri teve uma evolução gigantesca com o pastor alemão dela, com a Kim. A Anny não conseguia fazer a cachorra deitar de jeito nenhum. Descobrimos... Eu, uma vez, falei pra ela, falei, ó, seu cachorro, acho que tem alguma coisa. Leva no veterinário. Descobrimos um problema físico. Ela tá tratando, o cachorro já tá deitando. Que antes não deitava de jeito nenhum. Então, vai vendo a evolução da galera que tava comigo lá, direto. Tá? Quem mais que tem lá? Quem que ficou faltando falar? Tem a Jennifer, que é a adestradora, que se tornou a adestradora seguindo as metodologias do Manual do Cão Ideal. E ela é minha... Eu sempre mando cliente pra ela, que ela tá faca na caveira, tá pegando todo mundo. Então, por ela estar no grupo de impacto, ela recebe clientes antes do que a galera do profissional adestrador. E quando ela pega, não dá nem tempo. Da galera do profissional adestrador. E se eu esqueci de mais alguém que ficou, gente? Mil desculpas, tanta gente. Mas só pra vocês verem que eu boto a galera que tá nos 10 mais próximos pra fazer comigo a parada. Tá bom? Então, o que que eu tava falando? Se você quer participar do evento desse ano, ele vai acontecer no domingo, dia 1 do 11. Vai ser um... Ele é um evento de 10 horas. Das 9 da manhã... Não, 10 horas não. Das 9 da manhã às 18. Então, o ano passado a gente abriu, abriu às 8, às 18, aí deu 10 horas. Esse ano vai ser um pouco menos, porque ele vai ser um evento online. Tá? Eu, Regina Occhi, Roberta Veiga, Pri da... Pri da... Da Ceva. E tenho uma surpresa ainda pra vocês aí. Tá bom? Que tá pra fechar, ainda não fechou. Mas vai ser um evento um dia completo, com muito conteúdo. E, pra quem entra direto pro Manual do Cão Ideal, já ganha o evento, né? Já vai ter o acesso liberado pro evento. E pra quem quer... Não vai entrar pro Manual do Cão Ideal, tá tudo bem, né? De errado com isso. Uma hora você vai entrar. Eu sei. Tá tudo bem. Quem me vê uma vez não consegue desver, né? Ah, lembrei. A Deia. A Deia, que é minha aluna também do Grupo de Impacto. Ela falou, Rafa, te vi uma vez e não consegui desver mais. Tô aqui no Grupo de Impacto. Teve uma evolução gigantesca também, que o cachorro era uma border. Mas quem quiser participar do evento, ele vai ficar... São três lotes, tá? O primeiro lote acaba no final do mês de agosto. Me manda direct, que eu mando o link pra vocês. O primeiro lote acaba agora no final do mês de agosto. O valor R$9,97. Mano, R$9,97. Mais barato que uma coca na pizzaria. Tá? No mês que vem, que aí fica de setembro... O mês de setembro ele vai pra R$97. E de outubro até novembro, né? Que é o primeiro dia, ele vai pra R$197. Tá bom? Se você quiser participar, me manda um direct. Se tiver em agosto ainda, você vai pagar R$9,97. Praticamente gratuito. Tá... Parei na Jack aqui. A Gil falou. A gente aprende o tempo todo. Comigo, né? Sem defeitos. Incluindo o cenário. É, aqui, ó. Depois eu vou contar, vai ter um negócio novo. Tá ficando pronto. Na verdade, eu mandei fazer. Descobri nas aulas... Descobri nas suas aulas que o brinquedo preferido do meu cachorro era eu. Era o meu. Você nos ensina a entender os cachorros. Obrigado mesmo. Foi uma aula que eu perguntei pra galera assim. Qual que é o brinquedo preferido do seu cachorro? E aí a galera falou. Ah, o meu é isso. O meu é aquilo. O meu é aquilo outro. Aí eu falei. Não. Tá tudo errado. O brinquedo preferido do seu cachorro tem que ser você. O brinquedo que estiver na sua mão tem que ser o brinquedo preferido dele. E aí eu ensinei a eles como que eles faziam isso. Tá? Dani Branco, micropigmentadora. Olha, se alguém quiser fazer uma micropigmentação. Fala com a Dani aí. Tem um York de nove meses. Fazia xixi certo no banheiro dele. Agora começou a fazer fora. O que fazer? Entrar pro Manual do Cão Ideal. Se você entrar no Manual do Cão Ideal, você vai ter o passo a passo detalhado pra resolver esse problema de xixi. Isso que tá acontecendo com o seu cachorro é conflito. Provavelmente. O que é conflito? Aprendeu errado, vai sempre estar errado. Aprendeu mais ou menos, vai dar errado. A Gil falou, tem que fazer o grupo com os alunos mais difíceis. O Benjamin não é difícil. Olha lá. A Karen tá falando. A minha maior dificuldade é tempo. Se você não tem tempo pro seu cachorro, dá ele pra mim. Tá vendo? Uma das coisas que eu falava quando eu ia ter cachorro era, será que eu tenho tempo pro meu cachorro? Aí eu falei, vou mudar as minhas coisas e entender o tempo. E aí depende muito do que é o tempo, né? Então, eu tenho até uma live que a gente ia fazer, que é uma live de quinta-feira. Ah, gente, vamos lá, vou falar uma coisa pra vocês. Me desculpe, não tô conseguindo seguir com os horários programados das lives. Gente, Henrico, 13 dias de vida. Não tenho babá, tô fazendo eu e a Anny. É rock and roll mesmo. Tá? Então, eu não tô conseguindo fazer os horários programados. Por isso, às vezes, live duas horas da tarde, live meia-noite, live fora dos horários. Mas eu tô fazendo, tá? Tempo. Quando a gente fala de tempo, né? Se você for pegar pra treinar seu cachorro, todo momento você pode treinar seu cachorro. Nesse momento que você tá assistindo essa live, você tá perdendo tempo de não tá treinando seu cão. Tá? Então, o tempo que você tem que ter é o tempo que você sempre deveria ter tido, que é o tempo de passeio. Tá? O seu cachorro precisa e deve passear todos os dias. Não tenho tempo pra passear com o meu cachorro? Puta aí, fodeu. Mas é muito bom, você tem que ter tempo aí pra passear com o seu cachorro. Pelo menos isso. E o tempo, o tempo de treino é cinco minutos. Cara, eu faço treinos com a Scully. Treinos foda. De três minutos. Cinco minutos. Eu faço treino, né? A galera do grupo de impacto que eu mando pra eles. Mas eu faço treinos com o Mars. O meu pastor Belga de Marinoa. Faço um treino de faro com ele que eu demoro, sei lá. Quarenta minutos pra montar uma pista de faro pra ele e ele resolve o problema em três minutos. Que tempo que eu preciso ter? Esse tempo que eu tô aqui com vocês, eu podia estar treinando a Scully. Na verdade, eu já teria treinado. Eu já estaria no sofá vendo qualquer bosta. Tipo, Fantástico. Ou Faustão. Ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Beleza? Pati, fica tranquila. A sua hora vai chegar. Não esquenta a cabeça, não. Não é o seu momento ainda. Entendo você. Como assim? Eu vi esse post e tal. O meu cachorro e tal. Não vou desistir. Coloquei e tal. Quanto tempo de passeio você acredita que seja bom para os nossos peludos? Ô, Rana, vai depender muito de cada cachorro. E vai depender muito do condicionamento do seu cachorro. E aí eu tô falando sobre um condicionamento físico. Tá? Que nem a Scully tem um condicionamento físico foda. Então, com ela, ou eu faço um passeio muito rápido. E o que seria muito rápido? Uma velocidade muito intensa. Ou eu faço um passeio muito longo. Muito longe. Com uma velocidade mais moderada. Tá? Então vai depender. Que nem se eu me lembro exatamente de você. Você é a menina dos dashes, não é? Do dash ou dos dashes. Um dash não aguenta andar o que é a Scully anda. Patas curtas. Dificultam. Né? E cansam mais. Se eu me lembro de você. Da turma 13. A última turma que eu fiz foi turma 20. Tá? E agora a gente não faz mais turma. Tá bom? Não tem mais turmas. Força, Rafa. É isso aí. Achar tempo. Você achou tempo pra vir aqui. Ah, outro dia. Valeu, Thalio. Outro dia eu fiz uma aula. E eu dou patada nos meus alunos também. Eu fiz uma aula. Né? E aí a gente manda aviso. Na última aula a gente manda aviso, né? Eu mando aviso no Facebook. No grupo do Facebook. Mando aviso nos stories de melhores amigos. E mando três e-mails avisando os alunos da aula. E mandaram mensagem. Ah, falando. Eu fiz a aula. O Henrico tinha sete dias de vida. E eu fiz a aula. Cumpri com a minha promessa. Que é toda primeira terça-feira do mês estar dando aula. Durante duas horas eu fiquei aqui. Fiquei aqui não. Fiquei lá com os alunos. Fazendo a aula pra eles. Com eles. Respondendo as perguntas deles. E aí depois. Ah, Rafa. Eu não vi o e-mail. Você não mandou. Você não sei o que lá. Mano. Corre atrás da parada. Postei em dez lugares. Tem que ficar sendo babá de vocês. Já tem que fazer a babá do Henrico. Vou ficar sendo babá de vocês. Pelo amor de Deus. Dei patada nos alunos. Não sei o que eu vou beber pra todo mundo. Igual o pai mesmo. Que bebeu com todo mundo. A Rana escreveu. Chico é sedentário. Como eu posso condicionar ele junto comigo. Começa com passeios mais curtos. E aí você vai aumentando. É tipo na esteira mesmo. Sabe? Quando a gente vai fazer a esteira. A gente não começa correndo. A gente começa numa caminhada chata. E aí depois a gente começa a correr. E evoluir. É assim. Você vai condicionando ele. Tá vendo? Eu lembro dela. Dos dashes. Sou a do dash. Como aumentar a comunicação com o meu segundo cão. Pois ele chegou adulto. E o processo é bem diferente do primeiro que chegou bebê. Como que você vai aumentar a sua comunicação com o seu segundo cão. Vamos lá. Você vai fazer o mesmo processo que você fez com o primeiro. Só que você vai intensificar a recompensa. O seu cachorro tem que... Esse segundo cachorro tem que ver uma recompensa muito grande em você. Senão ele não vai se conectar com você. Ele não... Ele não... Ele vai fazer por fazer. Ele não vai fazer porque ele te ama. E básico. Se a gente for pegar aqui, né? Comecinho da parada. O... A que que é a mãe do cachorro pro cachorro? Provedora de comida. Mais nada. Quando a mãe para de prover comida pro cachorro. O cachorro ganha o mundo. Entenderam o que eu quis dizer? O que que vocês são pros cães de vocês? Provedores de comida. Se vocês param. Ou se vocês não... Não dão a comida. Ou aquela intensidade. Ou fazem. Eles vão ganhar o mundo. E aí... Perdeu a conexão. Beleza? Quando faz sentido... Bum. Coração. Show de bola. Valeu, galera. Verdade. O baby chorando no fundo. Sem noção. Sua dedicação. Sem noção. Minha dedicação. Eu não tô aqui pra brincar. Vocês veem isso. E agora eu vou arregaçar... Ó. Daqui 30... Daqui 30 dias não. Daqui 20 e poucos dias tem o grupo de impacto. São 3 dias comigo. Eu vou arregaçar eles. Eles vão ficar 3 dias comigo. Esse evento tava marcado pra maio. Ele ia acontecer presencialmente em maio. Lá no sítio. E por causa da pandemia ele não rolou. A gente teve que adiar. E eu vou arregaçar eles. Durante 3 dias eles vão sair de lá zonzos. Zonzos. Literalmente zonzos. Zonzos. De tanta coisa que eles vão aprender. Em 3 dias comigo. Eles vão ter 5 manuals do Cão Ideal. Em 3 dias. E vão sair de lá querendo mais. Beleza? Gente. Eu ainda... A Rana tá falando. Rafa, você é maravilhoso. Tem um ano das nossas aulas online. E você ainda lembra de mim e do meu cachorro. Eu lembro da galera. Eu lembro de quem participa. Quem não participa não tem como lembrar. Não tem jeito. Não tem como mesmo. Mas eu lembro de todo mundo. Eu tenho telefone de todo mundo. Se eu quiser eu lembro pra todo mundo agora. Vocês nem sabem disso, né? Beleza, galera. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Pra quem... Veja a Master do Grupo de Impacto. Gente, se tiver vaga o ano que vem. Dia 1 tá aí. Vocês abriam a vaga. Se tiver vaga, né? Se não houver renovação de todo mundo. 100% de renovação. Tá? Vocês poderão ter essa chance. É... O negócio é o seguinte. É... Verdade. Aí a Thalia tá falando. O cachorro dela foi no veterinário. E aí ela me conta o que tava acontecendo. Aí eu falei... A hora que você souber o que aconteceu, você me manda. Eu quero saber o que aconteceu com o seu cachorro. Né? E aí no outro dia... Eu fiz um post de um depoimento dela. Falando que se ela não tivesse ensinado o cachorro dela a tomar remédio, ela ia sofrer pro resto da vida dela. Porque o cachorro dela vai ter que tomar medicação pra vida dela inteira. Não é resolução de problemas. É transformação de vida. E quando eu falo isso, parece charlatão, sabe? Putz, esse cara é charlatão. Não é charlatão. Paga pra ver, pra você ver. Né? Modo de dizer, né? Não é... Ah, esse cara faz essas palavras... Não é não, cara. É real a parada. É transformação de vida. Você não tem noção o quanto é bom ter um cachorro transformado. Você não imagina. Coisa nova que eu tô ensinando pra Scully. A gente já sabe que as pessoas vão querer... A hora que acabar essa porra dessa pandemia, as pessoas vão querer vir aqui. O que eu tô fazendo? Tô condicionando a Scully a... Tocar a campainha, ela sumir no... Ela ficar no targetzinho dela lá. Esperando a minha liberação. Pra que as pessoas entrem. Pra que aí depois a gente consiga... É... Eu possa liberar e ela possa interagir com as pessoas depois que as pessoas entrarem. Eu ainda não sei se a gente vai manter esse negócio do sapato. De tirar tênis pra entrar e tal. Eu nunca fui assim, né? Eu sempre fui o cara que falava... Ah, para de frescura. Mas... Eu não era pai e não tinha uma pandemia aí, né? Beleza, galera? Galera, é... Olha lá, Slade, Portugal. A Edvige... Quando ela fala Ed... Olha, tá vendo aqui? Eu sei o nome do cachorro dela. A Ed... Quando ela fala... Ela fala Ed... Porque a gente já se conhece. Mas é Edvige o nome do cachorro dela. Toma remédio todos os dias sem problema. O MC aí é real. Ele tá tomando remédio... Senta e come sem problema. A Karen tá perguntando. Karen, o Manual do Cão Ideal... A gente tem um processo que eu chamo de um processo de gamificado. Existe o Manual do Cão Ideal. Que ele é um programa de aulas. No programa de aulas tem um outro evento. Tem um evento que acontece. O evento uma vez no ano. Que é o evento que eu faço... Pra ter contato presencial com as pessoas. Tá? Então, eu faço o Manual do Cão Ideal. E aí, uma vez no ano... Eu faço um evento pra ter contato com os alunos. Que é um evento que eu faço mais restrito, tá? Eu não abro muitos ingressos pra quem não é aluno. Tá? Mas esse ano... O evento que seria online... Que seria presencial... Ele foi... Ele virou online. E dentro do evento... Eu abro a turma do grupo de impacto. Que são... São dez alunos. Tá? Só que aí tem que responder... Não é qualquer um que entra. Tem que responder uma aplicação. Tem que ver... Tem que ter perfil. Tem que ter cachorro. Tem que estar assim, assim, assado. E aí, essa galera fica comigo durante um ano. Na hora que acaba... Quem fica, renova. E quem não fica... Segue o baile. E tá tudo bem. Tá bom? Beleza? Galera... Eu acho que é mais ou menos isso. Se você tá me assistindo aqui até agora... E quiser entrar pro Manual do Cão Ideal... Aqui embaixo tem o link. Ou então, saindo da minha bio... Tem lá o link. Tá bom? Eu não sei se eu vou fazer... O... Como chama? Esqueci o nome. O Café com Rafa de amanhã. Tá? Vamos ver como é que vai ser as coisas aqui. A gente tem que levar... A Anny tem que ir na médica. Tá meio bagunçado o dia de amanhã. Não sei como é que vai ser. Mas eu tô aí, vindo e mexe, postando conteúdo pra vocês. Tá bom, galera? Eu fico por aqui. A gente se vê. A gente se fala. A gente se ouve. Nos próximos conteúdos. Se você quiser entrar pro Manual do Cão Ideal... E tiver em dúvida ainda... Me manda um direct. Fico por aqui. É... O Henrique tá chamando. Fico por aqui. E até a próxima. Valeu? Fui.